Vai começar a UEFA Champions League, você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports. Comigo, Thiago Leif, ele com o meu mano, Caio Ribeiro. Certo, mano, certo, certo. Champions League, tamo junto, irmão. Hoje tem Celtic e Atlético de Madrid. Certo, mano, certo. São as primeiras emoções da UEFA Champions League. Claro que é a prioridade para qualquer time, né, Caio? Acho que a UEFA Champions League é a prioridade para qualquer clube da Europa. Para todo mundo, mesmo para os times com poucas chances de títulos. A UEFA Champions League é uma grande vitrine. É a chance de aparecer para o mundo todo. Caio Ribeiro, você que é pato no FIFA, perde para o seu filho direto, tá acostumado a sofrer pressão, né, igual a que a gente vai viver hoje. Sou obrigado a concordar, João. Tá jogando demais, Thiagão. Hoje a gente deve ver um time que marca pressão e sufoca o adversário. Já você, quando joga contra mim, não consegue marcar pressão. Porque sabe o que que acontece? Você não acha bola. É chocolate, Thiagão. Esse é o elenco do Atlético de Madrid para hoje. O time vem a campo montado num 4-4-2, bem básico. Esquema convencional, duas linhas de quatro. Não seria o meu esquema aqui no FIFA, Thiagão. Mas claro que eu respeito a opção de cada um. Só espero que os meias mais centralizados mostrem qualidade na saída de jogo. Senão vai ser difícil armar o time. Kieran Tierney. Marcação em cima, vai ser difícil segurar a bola. Juanfran. Rodrigo. Griezmann. Lemar. A arrancada é boa e pode ser perigosa. A zaga faz o corte. Saúl. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque, hein? Saúl. Diego Costa. Costa aqui. Não entrou. Que gol perdido. Será que ele está frio ainda, Caio? Pode ser, Thiagão. Mas fazer um a zero logo no começo mudaria completamente o jogo. Não era a chance para perder, não. E quem pode ser o craque do jogo de hoje? Aí o nosso destaque para vocês. A participação dele pode ser decisiva, Thiago. Tanto no decorrer do jogo, quanto nos minutos finais. Brown. O jogo pela lateral. Lustig. Brown. James Forrest. Koki. Juanfran. Godin. Oblak. Saúl. Griezmann com ela. Olha que bolão do Griezmann. Tentativa de fora da área. Respalma o goleiro. Tem escanteio para o Atlético de Madrid. Escanteio batido pelo Koki. Escanteio batido pelo Koki. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Koki. Não enrola. Não enrola. Não enrola. Cruza logo. McGregor. Tom Rogic. Brown. Está com bastante espaço para jogar pela lateral. Vem cruzamento para a área. O goleiro. O goleiro. O goleiro faz a defesa. Aí ficou fácil. O goleiro faz a defesa. Passe bem interceptado. Griezmann com ela. Saúl. Diego Costa. O time vai tocando a bola. Buscando uma brecha na defesa. E a bola saiu. O goleiro vai ter um tiro de meta para cobrar. Olivier Incham. McGregor. Bola enfiada com consciência. Bola enfiada no capricho para ele. Bateu para o gol. E está lá dentro. Gol. Para fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. E foi um verdadeiro combo sem asa. No ângulo. Indefensável. Rodrigo. Diego Godin. Lemar. E eles perdem a bola. Lustig. James Forrest. Griezmann com ela. Bateu direto. E olha o gol. Olha o gol. Gol. Assim fica difícil da torcida comemorar. Tão pouco depois de fazer o gol, o time vê de novo a vantagem sumir. Difícil criticar o goleiro, porque ele chegou a tocar na bola. Mas eu fico, sim, com a sensação que era uma bola defensável. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Saúl. Diego Costa. Griezmann com ela. Passe bem interceptado pela defesa. Bonfran. Koki. E vem o lateral por aí, depois do desarme. Rodrigo. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Tirem tirando. Tirem tirando. Tom Rogic. Bonfran. Tentou o passe e errou feio. Dois minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Brown. James Forrest. Colocou a bola onde queria. E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. E ele tira a bola de lá. Fim de primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. Um a um. Vamos para os últimos 45 minutos. É a estreia da UEFA Champions League. Já deu para todo mundo controlar aquela ansiedade de início de jogo, né, Thiagão? McGregor. Brown. Olha, hoje ele não está errando nada, hein? Mais um passe certo. Mando direto. O time está pressionando, mas o empate continua. Bonfran. Dominou. Mostrou que a bola é dele. Caio, comenta para a gente a atuação do Diego Costa até aqui. Ele foi o responsável pelo gol de empate. Assumiu a responsabilidade. E deve tentar levar o time à vitória. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Diego Costa. Koki. Vai recorrer a bola em jogo, o Atlético de Madrid. Vem cara nova em campo. Bonfran. Griezmann. Vai pintar o cruzamento. Lehmann. O time está fazendo de tudo para desempatar a partida, mas não foi desta vez. O time está fazendo de tudo para desempatar a partida, mas não foi doido para o Atlético de Madrid. O time está fazendo de tudo para o Atlético de Madrid. Bola enfiada. Pode ser feridosa. Tem o chute. Aí ficou fácil. O goleiro faz a defesa. 15 minutos jogados. Faltam 30. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Lemar. Griezmann veio buscar a bola. Está frustrado lá na frente. E agora a bola mudou de lado. Kieran Tierney. Brown. Olivier Imchan. Bem o Godin para cortar o passe. Felipe Luiz. Griezmann. Lehmann. Brown. James Forrest. Brown. Restam 20 minutos de futebol por aqui. O técnico do time da casa vai mexer no time. McGregor. Brown. James Forrest. Passe errado. Entregou a bola de graça. Foi para o gol. E o gol! Para tirar o empate do placar. Rumo à vitória. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem. Mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola para rolar. Outro time era favorito? Era. Mas esqueceram de contar para todo mundo, Caio. O time está jogando certinho. Dentro das limitações, Thiago. Está sobrando garra. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Griezmann com ela. Jimenez. Juanfran. Próxima bola fora. Vai mexer o time técnico da casa. Griezmann. Saúl. Rodrigo. Koki. Virada de jogo. Godin. Saúl. Diego Godin. Esse é Griezmann. Perdeu a bola nessa dividida. Olivier Incham. Caio Ribeiro. A torcida sentiu que é o momento de aparecer. De fazer barulho. O time está ganhando. Para quem está em campo, o momento é de aproveitar essa força da arquibancada para buscar aquele gás a mais. Para manter o resultado. Lustic. Vai pintar ataque perigoso. E como esse time toca bem a bola, Caio. Thiago, e isso é orientação do treinador. O cruzamento era bom. O defensor foi lá e tirou a bola. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Leymar. Cruza logo. Brown. James Forrest. Colocou a bola onde queria. Mais dois minutos de acréscimo é o que era a arbitragem. E ele tira o perigo dali. Caio Ribeiro. Eu não entendi essa substituição. Explica para mim. A única explicação é que ele sentiu alguma coisa física. Era um dos melhores homens em campo. James Forrest. Lateral no setor ofensivo. E o time estreia com derrota na fase de grupos. Aumenta a pressão para a segunda. E aí E aí Tchau.